Música Fala galera de Belo Horizonte Estamos aqui em parceria com o Brasil Fight O maior evento que já chegou às terras mineiras Pra fazer o sorteio prometido pra comunidade A maior comunidade do Orkut Que permitiu que os psicóticos do Vale Tudo Fizessem esse sorteio E estamos aqui ao som do Natal do Cavaquinho E de frente pra minha árvore de Natal Pra oferecer um presente pra você Aqui os nomes das pessoas que se cadastraram No fórum dos psicóticos do Vale Tudo E vamos sortear 10 ingressos Sendo que a primeira pessoa sorteada Vai poder ir comigo nos bastidores do evento Pra tirar foto com os atletas que forem participar do evento Então vamos começar Vamos ver qual vai ser o primeiro felizado Aquele que vai poder ir comigo Aos bastidores do Brasil Fight Renata Kellen De Sena Magalhães Valeu Renata Parabéns Primeiro ingresso sorteado Jonathan Christian Gonçalves Soares É o segundo ingresso sorteado Jonathan Christian Gonçalves Soares É o segundo ingresso sorteado O terceiro sorteado é Maurício The Red Junior Maurício The Red Junior O quarto sorteado é Leandro Rodrigo C. Silva Leandro Rodrigo C. Silva Mateus da Cruz Armand Mateus da Cruz Armand Mateus da Cruz Armand Paulo Roberto Paulo Roberto Igor Vinícius da Silva Igor Vinícius da Silva Nós já sortemos quantos, hein? Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas Faltam três ingressos a serem sorteados Vamos lá Rafael Caldeira de Salles Rafael Caldeira de Salles Penúltimo ingresso a ser sorteado Bruno Agenor Pinto Almeida Bruno Agenor Pinto Almeida Guilherme Henrique Leite de Almeida Guilherme Henrique Leite de Almeida Acabou? Eu acho que acabou Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Esses são os dez Esses são os dez felizardos Que ganharam ingressos Lembrando que é o seguinte Para que você receba o seu ingresso Você vai ter que ir com o seu documento de identidade Eu não vou dar o ingresso Para pessoas que trouxerem a carteira da pessoa Tem que ser o próprio Munido do documento de identidade Me procurar na pesagem do evento Que mudou de local Não vai ser mais ao ar livre Vai ser na Academia Fórmula Na Rua Pernambuco 618 Lá na Savace mesmo Devido as chuvas que caíram sobre o Belo Horizonte O evento achou melhor Transferir a pesagem Que vai ser aberta Vai continuar sendo aberta ao público Para a Academia Fórmula Tá? É na Rua Pernambuco 618 Na Savace Se você não conseguir ir à pesagem Você vai poder Durante a sexta-feira inteira A pesagem às 12 horas Após isso você pode me procurar No ingresso do Hotel Nacional Inn Hotel Nacional Inn Na Rua Espírito Santo Número 215 No centro Lembrando que a direção do Brasil faz Ela Ela Doou dez ingressos Para os psicólogos de qualidade do sortearem Mas ela também permitiu Que eu tivesse uma cota De uns dez a quinze ingressos Que eu vendesse ao preço do flyer Se você não conseguiu o flyer do desconto da promoção Você pode comprar comigo Eu vou ter alguns ingressos De dez a quinze ingressos Para vender no dia da pesagem Se você quiser comprar mais barato Só você entrar em contato comigo no dia da pesagem Parabéns a quem ganhou E Rumo ao Brasil faz Valeu BH Tchau Tchau Tchau